Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje tá trazendo pra vocês um novo game de gacha que lançou ontem, já tá com mais de 100 mil downloads, tem avaliações ótimas e muita gente tá falando bem desse jogo, que tem muita coisa pra fazer, que é o jogo chamado League of Pentions. O link vai tá na descrição pra vocês baixarem, tá? E vamos conferir esse jogo aqui. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, desfalar o seu link, é vídeo todo dia. Então vou entrar no service set aqui, e esse é um vídeo de primeiras impressões, tá? Vai ser meu primeiro contato com o game. Começou aqui. Cara, infelizmente não tem legenda em português, tá? Mas vamos ver. Aqui tá pedindo pra eu criar meu nome, né? Beleza, criar aqui. Musique é do Joga Maneira, pá! Vamos ver. Tutorial, né? Um jogo de Summon, né? Como é gacha. Ó, tem ar boneco waifu, hein? Vamos lá, Summon. Será que eu vou ter sorte de já vir uma coisa boa de primeira? Não tirei um 3 estrelas, é? Deve ser aquele bagulho inicial, né? Aí aqui tem a luta. Posso. Aí eu boto ali e start. É um jogo de turno. Mas animações é da hora. Ah, boneco, a gente ganhou uma maga. É maneiro. Ó, vou te falar. Eu não sou muito fã de jogo de turno, não. Mas esse aqui tá da hora. Eita, deu bastante item ali. Beleza. Ganhamos cristais. Ok. Ganhamos um presente. E conforme a gente... Ó, gente, bagulho diário, ó. Isso aqui é diário. Pegamos um set. Show. E conforme a gente vai jogando, o nosso boneco, ele vai farmando, tá vendo? Ali no fundo, ó. O boneco vai batendo e você vai fazendo as coisas, mano. Tá, beleza. Vamos ver isso aqui. Utiliza essa boneca. Craft. Ok. É um tutorial, né, mano? E como eu não sei inglês, tem que ver isso aqui com calma. Upamos. Sabe o que esse jogo lembra? Aquele jogo de propaganda no Facebook e no YouTube de anúncio? Da hora. Ganhamos uma força ali. Vamos lutar novamente. Boss. A gente bota a boneca. Start. Porque aqui é a comp, né? Agora eu acho que a gente vai ter três. Exatamente. Tsunami. Ai, a animação é bonita, cara. Absorveu, ó. Tomou dano. Cara, me surpreendi. Tô gostando, de verdade. Maneira, maneiro. Tem uma pegada diferente, né? Eu não tô acostumado com esse jogo de turno, né? Ó, tá pedindo pra gente gastar cristal. Eu não gostaria de gastar cristal no início, não. Porque não é certo gastar o recurso mais valioso no início de qualquer jogo de gasto. É um erro. Leve isso pra vida, tá? Todo jogo de gasto que vocês começarem, não gaste a moeda mais valiosa assim, começando o jogo, tá? Porque é errado. Porque sempre vai ter coisas melhores. Agora eu acho que isso aqui é um banho mais importante. Deixa eu ver. Eita porra. Deixa eu ver uma centauro. Centaura. Enfim. Quatro estrela. Vamos lutar agora e vai botar ela, né? Não. Blitz. Isso aqui é pra quê? Ah, palpa. Como tá em inglês? Eu tenho que seguir o tutorial, né, mano? Eu já não entendo em inglês. Imagina se... Né? Enfim. Posso... Lembrando, esse é o vídeo de primeiras impressões. Eu tô conhecendo o jogo. Eu não tô acostumado com o jogo de turno. E eu tô gostando do que eu tô vendo. O gráfico é maneiro. A batalha é da hora. Caralho, você disse o nome é maneiro, mano. Pô, essa boneca aqui é... É a Pelona, mano. Ela dá dano em área. Aí, tá vendo? Conforme a gente vai fazendo as paradas, vai matando os bichos, tá vendo? E vai subindo as paradas. Vamos ver esse machado aqui. Clém. Ó, pediu pra gastar cristal, ó. Boss. Start. Começou a batalha. Olha lá, só de tsunami já leva todo mundo, mano. Ah, centaura é healer. Pô, meu time tá completo então, mano. Eu tenho healer, eu tenho um maluco que bate, tenho um boneco que dá dano em área. Meu time tá formado, filhão. Ó, ganhamos um baú ali de horário. Ganhamos cristais. Cara, parece ser um jogo bem generoso, né? Tá dando muito recurso. Obviamente, todo jogo é assim, né? Geralmente, no começo, eles sempre dão isso. Boss de novo. Ih, level 3, hein, gente? É level 1 ainda. Se você quiser, vamos lá. Bom, galera. Parece que nosso boneco inicial, ele é fraco, né? Os efeitos, o som do jogo é maneiro. Lembrando que essa empresa é da Neocraft, então é uma empresa muito boa. Eu já joguei alguns jogos dessa empresa. Power level. Hero. Ah, agora a gente vai upar. Já tava na hora, né? Ganhamos força. Tá, e agora? Agora eu vou ter que fazer as coisas sozinho, mano. Deixa eu ver esse main city aqui, gente. Tem um shopping. Agora acabou o tutorial. Agora fica por minha conta, ó. Tem libraria. Esse é em baro. Tem esses artefatos aqui. Deixa eu pegar os prêmios, né? Que é sempre bom. E vamos lutar, né, mano? Ó. Ganhamos experiência ali. Eu não sei exatamente quando a gente deve ir no boss, né? Vamos ver. Chegamos no boss novamente. A gente tá VIP zero, ó. Se alguém que tá jogando manjar, outra coisa. Se vocês curtiram esse jogo, galera, me falem. Pra eu trazer mais. Eu acho que é um bom conteúdo pro canal. É um jogo interessante, ó. Vamos explorar outras coisas aqui. A gente tem o suma. A gente tem isso aqui. O que que é isso? É o nosso set que a gente tá usando, né? A gente pode botar esses aqui. Bots. Beleza. Esse shopping sempre tem. Esse aqui, ó. Ah! A gente pode atualizar aqui, ó. A gente pode escolher os itens que a gente pode comprar, obviamente. Como eu não entendo ainda do jogo 100%, não tem como gastar esses recursos ainda. Vamos clicar nessa boneca aqui que tá bem apelona, né? Deixa eu upar ela. Pra ela ficar mais poderosa. Vamos pro fight novamente. Vamos pro... Ah! Tem uma quest aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito quest. Vamos ver. Eu não sei se aqui a gente tem um limite. se esse jogo ele tem um limitador. Eita porra! A boneca aqui é forte, hein? Não sei se esse jogo tem um limitador, né? Se você pode ficar jogando o dia todo. Obviamente, como é o jogo bobaia, eu acredito que não. Ó. Tem uma parada aqui. Pegamos um prêmio. Da hora. Vamos aqui votar em heróis. Deixa eu upar essa boneca aqui, porque a maga tem me ajudado. Ah! Agora que eu parei pra ver, gente. Tem como botar os equipamentos, né? Essa aqui já tá feita. A gente vai botar a espada, obviamente, pra ficar mais forte. Vai ter que botar a equipial, beleza. Equipial. Tava sem set, né, mano? Agora acho que vai ficar bom. Deixa eu upar ela aqui, que eu mupei, né, mano? Vamos lá pro fight novamente. E boss. Eu não tô vendo a minha energia embora. Eu não tô vendo nada embora, mano. Aí, essa boneca aqui é muito apelona, cara. Oh, acho que eu dei sorte de tirar essa boneca, mano. Deixa eu botar a boss de novo. Acho que eu vou dar mais um sumo, mano. Vamos ganhar um level 6 ali, ó. Ó, liberou mais coisas, ó. Tem esse aqui de recarga, né, pros cash. Pra galera aqui caixar no jogo. Ah, é, paint to win. Não sei. Geralmente jogos gachas são, né? Esse aqui é o meu prêmio diário. Certo. Vamos voltar pra cá. Tem o 8 dias de diário. Uh, amanhã a gente vai ganhar esse personagem aqui, mano. Cara, vou te falar, sendo sincero. Eu achei um jogo da hora, cara. Os bonecos são da hora. Tem um design bacana. A gente vai ganhar 10 sumos aqui. Cara, maneiro, mano. Deixa eu ver o story. Aqui é pra comprar, beleza. Ah, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra caixar, beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Esse smith. Pra upar. Ok, vamos continuar. Boss. Cara, eu gostei, mano. Me surpreendeu. Ó, tsunami. Ó, já resistiram, hein. Agora o nosso boneco tá dando mais dano, ó. Nossa, deu um crítico ali. Caralho. Ó, agora tá ficando mais complicado a batalha. Level 7, ó. Level up. Não dropou nada ali. Beleza. Tem mais um boss pra gente enfrentar. Eu tô querendo dar mais um sumo, mano. Caralho, esse boneco aqui é maneiro, hein. Tá com um lobo ali, ó. Em cima de um lobo. Da hora. Aí a gente ganhou um presente. Opa. Ó, a gente ganhou uma nova personagem, ó. Ih, essa boneca aqui também é maneira, hein. Tem um design foda. Gostei. Tá, deixa eu sair daqui. Como é que sai daqui? Ok. Level up. Onde era aquele lugar? My glitch. Pegamos, ó. Ó, apareceu um tutorial aqui novo. Arena. Acho que é o PVP. Fight. É o PVP, tropa. Vamos ver. Eita, os bichos ali é da hora. Cara, gostei, mano. Aí, ok. Deu ponto. Aí eu posso fazer quantas lutas, mano. Deve ter um limitador, né. Muito bom. Então, galera, esse foi o vídeo de primeiras em pessoas. Eu curti muito. Pra um jogo de turno, eu achei que tá acima da média, na minha opinião. Parenta ser um jogo igual falar nos comentários lá na Play Store, que tem bastante conteúdo, bastante coisa pra fazer no jogo. Se você não quiser levar o jogo a sério, você pode jogar pra passar o tempo. Parece ser bem divertido. Então, lembrando, o link vai estar na descrição. É grátis. É mobile. Estou jogando no emulador BlueStacks, né. Mas se você quiser jogar no BlueStack, é só você baixar e tem como jogar no PC, tá. Então, vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!